Música Música Trega Soares Piero, da B.C. Barra, Tiago Sarni, da P.E. Bolsão, Valor Tadeu, da P.H., Tiago Araújo Caifate, Érico Consoloso da Bosta de Castilha, Leonardo Sardone, da B.C. Olímpio. Rocha Pena, Tiago Araújo Caifate, Celso Sampaú Jerefne, Manuel João Alifaz, Pedro Henrique, Luzinho, Morre, Carlinhos, Parra, o parecer da área de pesagem. Adulo Rocha Pena, Tiago Araújo Caifate, Celso Santos, Pedro Henrique, Luzinho, Morre, O parecer da área de pesagem, por favor. O parecer da área de pesagem, por favor. O parecer da área de pesagem, por favor. A B.C. Olímpio, eu tinha o título de pesagem, o parecer da área de pesagem. Marcelo Maria, Leite Cidá, Diálogo Lumpre, Ingenier, Jôr do Santário, Jôr do Santão, Alguém dos Ramos, Ingenier. O parecer da área de pesagem, ou o parecer da área de pesagem mais espaticas O parecer da área de pesagem, por favor. A B.C. Olímpio. A, Bruno. A Programa, Adriana, Jôr do Santão,cki sous pub. O parecer da área de pesagem, o parecer da área de pesagens. É o clearly, são 23,85. E oasonable corredor de pesagem. Oァ, Pedro Henrique, Neu augmented pecia da área com焦reislび. Atenção, extinção com o seu grupo Flávia Preta, comparecer em centro central. Os atletas que podem ajudar o seu grupo abrindo para o Flávia Preta, comparecer em centro central com o seu extinção. O que mais importante é que o Flávia Preta, comparecer em centro central. O Flávia Preta, comparecer em centro central. O Flávia Preta, comparecer em centro central. O Flávia Preta, o Flávia Preta, o Flávia Preta, comparecer em centro central de peoplesitat. Tiago De Santos, Diego Montanis, Renato Guilherme Dacson, Leandro Luiz Calenco, GF, Fabrício Bebeiro e Flaix, Andrônia Jorge, Guilherme de Colustão, Guilherme Dacson, Alisson